Fala galera do Me Leva a Viajar, tudo bem por aí? Oi pessoal! Hoje vamos mostrar pra vocês como que é o ônibus turístico aqui de Curitiba, a linha turismo. Vamos junto! Vamos pagar aqui o cartão, custa R$50,00 por pessoa e ganha um cartãozinho ali. Obrigado por ser. Foi gostar, né? Obrigado, é igual ônibus. É igual ônibus, é ônibus normal no caso. Vamos ver se tem lugar lá em cima que o busão tá cheio de lá. Então galera, estamos aqui em frente à rua 24 horas, que é o ponto de partida aqui do ônibus da linha turismo. Esse é um vídeo que muita gente pede pra gente fazer, pra gente mostrar aí como que é o busão aqui de turismo de Curitiba. Se vale a pena, se não vale. E a gente vai mostrar pra vocês aí mais ou menos como que é, mostrar alguns dos principais atrativos e tal. Ele tem meia e meia hora o ônibus e tem uma galera já no busão aqui, ó. Já tá lotado aqui o ônibus. E tem mais um filão lá, ó, pra entrar lá já da galera ali, ó. A gente quase não conseguiu o lugar aqui em cima, por pouco. O ponto de partida agora em frente à rua 24 horas aqui. Antigamente era lá em frente à catedral. Agora mudou, então fica aqui na frente da 24 horas. Mas a gente mostra a rua 24 horas no final, porque vai ser o último lugar que a gente vai descer aqui, né. 11h32, dois minutos de atraso, estamos partindo aí. Vamos mostrar pra vocês. Saindo da frente aqui da rua 24 horas. Agora estamos passando aqui na Praça Rui Barbosa. Pra quem não conhece, esse é o sistema de transporte de Curitiba. Aqui, ó, estação tubo. Os biarticulados ali, o busão vermelhaço ali. Aqui é a Santa Casa de Curitiba, essa igreja ali, ali atrás está o hospital e tal. E ali na frente tem o mercado municipal ali, que é o mercado popular aí, que antigamente era tudo camelô aqui, essa praça, né. E agora virou um mercado ali, então o comércio está dentro daquele mercado vermelho lá na frente, ó. Ó que bonito que estão os IPs aqui amarelos agora, a época de IP amarelo aí pela cidade. Ó, esse aqui é o mercado que eu falei pra vocês. Onde transferiram todos os camelôs que tinha aqui nessa praça aqui, ó. Agora é tudo aí dentro aí do mercado, ó. Lá, ó. Estamos passando aqui em frente ao prédio da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Que é o antigo Cefete aí, aqui que o Renan estudou, pra quem conhece o canal do Mundo Sem Fim aí, o Cefete aqui, ó. Estamos chegando agora no Shopping Estação ali, que tem o Museu Ferroviário, que é uma das paradas do busão aqui. Então esse aqui é o Shopping Estação. Ele, não sei se vai falar ali, mas esse nome é porque aqui era a antiga Estação Ferroviária de Curitiba, ó. Aqui dentro, nesse pedaço aqui, tem o Museu Ferroviário da cidade, aqui, ó. Bem legal e gratuito. É uma das paradas do ônibus, vai parar daqui a pouco. É, na verdade, o Museu Ferroviário é nesse prédio aqui, que era a sede aqui da Estação Ferroviária Antiga, ó. Ó, que legal. Aqui é a primeira parada do ônibus depois da Rua 24 Horas, ó. Até tem um vagão ali de trem, ali da Serra do Mar, que tem um tour virtual, como se estivesse descendo lá pro litoral, lá pra Morretes, lá, dentro do vagão do trem. A gente tá aqui no Shopping Estação, que fica perto do Estádio do Atlético, aqui, perto da Arena da Baixada. Então, é umas seis quadras aqui, mais ou menos, é o estádio do Atlético Paranaense, que dá pra fazer o tour também. Furacão tour aí, que a gente também já tem vídeo mostrando no canal. Conheceu o estádio mais moderno da América Latina, o único com teto retrátil, o primeiro com gramado sintético. E é 30 reais pra você fazer o tour lá só. Ó, galera, quando vocês compram um negócio aí pelo Correio, que fica parado em Curitiba, é bem aqui que fica, ó. A sede do Correio fica aqui, ó, lá, ó, Correios. Então, quando você compra um negócio lá da China, que fica seis meses parado, é aqui, ó. Parado em Curitiba, é aqui mesmo. Aqui também foi a sede da Mate Leão, do Chamate, Leão Junior, ali, ó, essa, tem até ali pintado no muro. E eu fiz curso de fotografia ali do lado, e visitei a fábrica ali, agora tá tudo abandonado e tal. Que é onde, aquela família que a gente visitou, um vídeo que a gente tem mostrando os cinco lugares secretos em Curitiba, que tem a casa da família Leão, lá, que, inclusive, inventou o Chamate, né, Mate Leão, que inventou o Chamate. Que tem uma igreja gigante. Essa parte da cidade aqui é só loja de moto, moto e bike, ó. Um monte de loja aí, pros dois lados, até lá no fundo, ó. Esse aqui é o Teatro Paiol, galera, ó. O Teatro Paiol aí foi reformado recentemente, deu o maior bafafá porque pintaram de uma cor aí diferente, a galera ficou doida aí, os caras aí entendidos no assunto. A gente vai passar lá na frente, ó. Então, esse é o Teatro Paiol, que também tem ponto pra parar, mas é, acho que não vale a pena parar aqui, a não ser que tenha algum espetáculo e tal aí, porque é bem pequenininho, e nem sei se tá aberto, na verdade, nessas horas aí. Deve tá, mas não sei. Mas como eu tava falando, deu o maior bafafá aí porque pintaram, reformaram ele, fizeram de outra cor, daí a galera que cuida dessa parte de patrimônio aí ficou doida, e o cara falou que é a cor original do teatro, não sei o quê, mas resumindo a história, deu o maior firma em Curitiba porque reformaram, e a galera não gostou da reforma. Ó, galera, agora a gente tá passando aqui do lado do estádio do Paraná Clube, ó. e aqui, ó, aqui atrás, ali, nos refletores, e atrás da gente aqui tá a Capanema, que era uma favelinha aqui de Curitiba, Vila Capanema, né, da origem, o nome do estado do Paraná, inclusive. Agora eu não sei se é esse nome mais, da torre, alguma coisa assim. E agora a gente tá indo lá pro Jardim Botânico, que é a parada imperdível aqui do Guzão. Estamos chegando aqui no Jardim Botânico, e a dica que eu vou dar pra vocês é a seguinte, ó, se for sentar aqui e tiver lugar, sente perto daqueles alto-falantes ali, porque daqui onde a gente tá não ouve nada o que tá falando o alto-falante ali, a guia e tal, tem explicação em quatro idiomas, espanhol, inglês, português e francês. Então, se der pra sentar do lado do alto-falante, vai ser mais produtivo, porque daqui onde a gente tá, a gente não ouve nada. Estão aí no Jardim Botânico de Curitiba. Então, estão aqui no Jardim Botânico, a galera ainda tá descendo do busão lá, ó, aqui na frente tem um estacionamento gratuito, né, só precisa do estar aqui de Curitiba, tem cafeteria, restaurante aqui, tudo, tem internet, e não pode turista daqui, ó. Não pode turista daqui, porque aqui é uma unidade de conservação e não é um parque, né. A gente já tem um vídeo aí, falando, né. Completinho, só daqui. Mostrando todo o Jardim Botânico aqui e tudo mais, todas as informações importantes, então, dê uma olhada lá no canal. Esse corredor aqui, ó, na época das cerejeiras, fica todo florido aqui, ó. É bem bonito de ver, hoje tá tudo verdinho, ó, mas na época das cerejeiras, da florada, né, das cerejeiras, ela fica bem cor de rosa aqui, tudo lindão. Vamos ali ver a estufa e dar uma olhadinha por cima e vamos voltar pra fila, pro próximo destino. Aqui a gente tem um jardim francês aqui na frente, olhando de cima, a gente tem uma referência à bandeira de Curitiba, aqui do lado tá a estufa, a famosa estufa aí, que dentro dela tem um monte de planta da Mata Atlântica, inspirado no Palácio de Cristal, em inglês e tal. Aqui do lado é uma novidade, aqui no jardim, que é a Galeria das Quatro Estações, pode ver aqui o detalhe em cima, é tudo placa solar, que gera energia pro próprio parque, né? E lá na frente tem o Museu Botânico, e ali mais pra frente tem o Jardim das Sensações ali, que dá pra você fazer algumas interações sensitivas com as plantas ali e tal. Isso aí, esse é o Jardim Botânico de Curitiba, hoje é dia bonito, sexta-feira, tá bem cheio aqui, e vamos voltar lá pro Busão, e vamos pra próxima atração aqui da cidade. Mostrar aqui dentro da estufa, porque eu lembrei que no nosso vídeo que a gente gravou aqui no Jardim Botânico, tava fechada a estufa, porque era pandemia, alguma coisa, ou tava reformando, eu não lembro, mas a gente não tinha entrado aqui naquele dia. Então, esse aqui é o visual aqui, ó, de dentro da estufa, cheio de espécie da Mata Atlântica aqui e tal, e ali na frente a gente tem um jardim francês, que forma a bandeira de Curitiba ali, aqueles desenhos ali na frente, de cima dá pra ver bem uma referência à bandeira de Curitiba. Tem que cuidar aqui, ó, pra não subir de salto aqui, senão já era, é tudo buraquinho aqui, o negócio. Estamos pegando ônibus aqui no Jardim Botânico, fila mesmo, o ônibus tá bem lotado já, vamos ver se vai sobrar lugar pra gente lá em cima. Conseguimos o lugar, galera. Conseguimos o lugar, mas aqui já teve, acho que vai ficar gente pra fora lá, tem um filão imenso lá fora, aqui em cima tem alguns lugares sobrando, vamos ver, mas acho que vai ficar gente, sexta-feira, ônibus em meia, meia hora, a gente chegou uns 15 minutos antes aqui na fila, já tava bem cheio, o pessoal aqui não desceu no Botânico, então acho que vai ficar gente pra fora lá do Bono. e esse aqui tem cobertura, tá um calor hoje, vocês imaginam. Próxima parada, mercado municipal. E aqui é onde a gente tá passando também, não sei se tem ainda, mas era o mercado de um real aqui, tinha comida de um real aqui embaixo desse viaduto aqui, era aqui, não sei se ainda tem um restaurante de um real, mas já foi, acho que sim, tem uma galera comendo lá, não sei se é um real ainda também, E aqui é o seguinte, aqui é a rodoviária de Curitiba, rodoferroviária, porque desse lado é a rodovia, desse lado é a rodoviária de ônibus, e lá tá a ferrovia, lá, né? A ferroviária, onde saem os trens lá, de Curitiba pra Morretes, inclusive a gente já tem um vídeo lá mostrando o passeio de trem com o trem do vagão econômico, e aqui a gente tá passando no mercado municipal, que tá aqui, que a gente vai parar aqui, é pra galera descer, esse é o mercado municipal de Curitiba, e aqui é bem legal, e a gente mostrou ele num vídeo aí, que era o tour que a gente fez, raízes de Curitiba, quem não viu no vídeo, tem aí um vídeo aí, mostrando o mercado municipal, bem legal, que o ônibus parou agora, pra galera descer, tem bastante restaurante, então, pra galera comer, tem algumas coisas típicas aí da cidade, como o Barreado, por exemplo, tem aí pra vender também, a gente já tem um vídeo mostrando, dá uma olhadinha aí no canal, aliás, a gente tem vídeo em quase todos os lugares que, os 26 lugares que o ônibus passa aí, a gente tem vídeo, só não tem na Torre e no Memorial Árabe, eu acho, em alguns outros lugares aí, Panhol, outras coisas aí, então, o resto tem quase tudo, o ônibus dá uma paradinha mesmo pra embarque e desembarque e já parca, ó, bastante morador de rua aqui nessa região aqui da rodoviária, então, é uma parte que é preciso ficar atento aqui, perto da rodoviária, ali, quem vai no mercado municipal, ou para quem chega de ônibus pra atravessar, tem que ficar esperto, tem os moradores de rua, tem noia também, né, que é o pior, né, então, aqui tem uma parada pra aparecer no Teatro Guaíra, Praça Santos Andrade, onde está a Universidade Federal do Paraná, que é a universidade mais antiga do Brasil, aí, ó, e esse teatro aqui é um dos mais importantes também, aí do Brasil, aqui está a universidade, aí na frente, daqui não dá pra ver nada do lado que a gente está aqui, mas, tá aí, não sei se tem o pavê ou não, de um lado está a Universidade Federal do Paraná, e do outro está a sede dos Correios de Curitiba, aqui, prédio antigo, histórico, também, cara, vamos entrar na Marechal, e aqui está o Shopping Itália, que durante muito tempo foi um dos prédios mais altos aí das cidades, não o mais alto, aqui a Marechal, da Marechal Deodoro, que acontece o Carnaval de Curitiba, ó, animado pra caramba, ó, aí, estamos passando o calçadão da Rua 15, primeiro calçadão do Brasil, e aqui na frente tem uma parte bonita também, ó, olha, aqui está o Passo da Liberdade, um dos edifícios mais bonitos aí da cidade, que já foi a prefeitura, e aqui foi o primeiro mercado municipal, lá, ó, que a gente viu no tour da Carol Moreno, lá, Raízes de Curitiba, que foi o primeiro, antes do Passo da Liberdade. Olha que bonitas construcõezinhos, aqui, ó, essa parte aqui. é o meu lugar favorito aqui de Curitiba, é aqui o centro, na verdade, eu prefiro vir aqui pro centro do que ir pra parque, eu. O parque é bem histórico essa parte, tem uma parada de ônibus aqui, dá pra descer aqui, dá pra ir no calçadão da Rua 15, dar um rolê, e o ônibus passa lá na frente do calçadão, a gente vai voltar, vai dar a volta e voltar lá pra frente. E aqui, tá o tradicional ali, Graxaim, que a gente vai na raiz, Graxaim, aí, onde tem as damas da noite, aqui é famoso. E a academia que eu treinava, lá em cima do Graxaim, inclusive, eu nunca fui lá. Agora a gente entrou aqui na Rua Riachuela, uma famosa daqui de Curitiba também, tradicional, aqui embaixo que eu falei, é o Graxaim, o sino do Lido ali, o barco de discaria Graxaim, quem quiser pegar um cineminha, bonta aí, e aqui a academia que eu treinava antes, Muay Thai, e descemos, seguimos, vamos lá pro passeio público agora. Ó, tem explicação aí do passeio público. Agora estamos passando, em frente ao passeio público, que é o primeiro parque da cidade, fica lá do outro lado, é legal parar aí, antes já foi um parque, tava meio abandonado, mas foi revitalizado agora, recentemente, então tá bem passeável aí, bem gostoso. Parque da infância, de todos os curitibanos daqui, porque antigamente não tinha essa quantidade de parque, todos que tem agora, e a galera vinha tudo aqui né, inclusive eu, me criei aqui, com a minha mãe me trazendo aí, pra brincar aqui no passeio público. E no Natal, ele fica todo decorado, fica lindo de visitar, mais bonito ainda, fica a noite, tem espetáculo, a gente tem vídeo mostrando isso, tem espetáculo aqui de Natal, vale muito a pena. É, a gente tem vídeo do Natal, e tem vídeo do próprio parque também, mostrando o parque em si, aqui tem uma parada também ó, ali tá o Shopping Miller, dá pra parar aqui, comer ali no Shopping, alguma coisa, pra quem gosta, e aqui na frente tem o memorial do, o memorial árabe, que é o lugar que eu não conheço, nunca visitei aqui, estamos devendo essa visita aqui ó, bem na parada aqui ó, para aqui, tá o memorial ali, e do outro lado, o passeio público, e do outro lado, o colégio estadual ali, que é o colégio tradicional, aqui da cidade. agora a gente tá passando pela rua Cândido de Abreu aqui, no domingo os caras fecham essa rua aqui, pra galera andar de bike, passear aqui, e ali na frente tá o centro cívico de Curitiba, aqui ó, e eu não sabia, descobri agora aqui na informação, foi o primeiro do Brasil, inclusive antes de Brasília, aí o primeiro centro administrativo aí do Brasil, aqui tem a prefeitura, palácio do governo estadual, e tudo mais, aqui um monte de prédio governamental, aqui na área aqui ó, então o primeiro do Brasil, a gente foi até ver quando que foi inaugurado Brasília, foi 1960 né, e aqui foi inaugurado em 1950, 10 anos antes que Brasília, se eu estiver correto nas informações, é isso aí, essa aqui é a prefeitura de Curitiba, palácio das Araucárias, não, palácio 29 de março aliás, palácio das Araucárias é outro, ó, essa é a prefeitura de Curitiba, e lá na frente é o palácio do governo, e aqui tem outros prédios governamentais, aqui na região, aqui, para a galera no ponto aqui do Bosque do Papa, se não descer ninguém, não vai sobrar lugar não, aqui em cima ninguém se movimentou para descer, porque a galera está com medo de perder o lugar, desceu, foi para a roça e foi dar a carroça, eu acho que agora desce uma galerona lá para a Santa Felicidade, o museu do Olho, é um museu do olho, é, tem muito gente, os outros assim, eu acho que agora não desce, é, ó, aqui, perto do, eu acho que do Papa, tem um costelão no Gaúcho, aí ó, Tem dois vídeos em Costelão aqui em Curitiba já, mas desse aqui ainda não, porque na hora a gente... Deve ser o mesmo formato lá do outro lá, dos outros né, que a gente tem vídeo. E outra coisa que eu percebi que sentar do lado direito é melhor, porque a maioria dos atrativos está do lado direito do ônibus aí ó, a gente vai passar ali no Museu do Olho agora, tem uma parada antes né, mas a gente não vai ver direito porque ele vai ficar desse lado aqui ó, ele tá aqui inclusive ó. Então resumindo, o lado direito melhor para sentar, uma dica boa é sentar do lado direito e em cima do alto-falante aí, que daí fica bom. Então no Museu do Olho, mais uma vez a gente não vai descer, mas a gente coloca umas imagens aí, assim como os outros lugares, a gente também tem um vídeo completo aí mostrando o Museu do Olho aí, Museu Oscar Niemeyer. Mudamos de lugar, conseguimos um lugar, a galera desceu aqui no museu e a gente mudou para o outro lado ó, como eu falei, desse lado aqui fica melhor ó, a maioria dos atrativos fica desse lado aqui, do lado direito ó, esse é o Museu Oscar Niemeyer, mais conhecido como Museu do Olho, é teoricamente é uma araucária né, dizem aí que ele fez uma araucária, mas a galera conhece mais como um olho porque vocês vão ver daqui da frente que parece um olho, e ali no canto tem obra dos gêmeos, que teve uma exposição ali, fizeram e tá até hoje, deu maior bafafai com a família do Oscar Niemeyer, que não quiseram a pintura e os caras falaram que queram tirar e não tiraram até hoje, eu acho. Aqui na frente do museu tem um monte de bar aí e tal, e é um dos lugares mais legais para ver o pôr do sol aqui em Curitiba, dos barzinhos que tem ali na frente. Então, por esse motivo ele é chamado de Museu do Olho, olha ó, parece um olho realmente ó, embora a galera fale que é para simbolizar uma araucária né, um pinheiro aqui da árvore típica do Paraná que tá lá atrás que a gente deu a volta né, no centro cívico, estamos voltando aqui para a área administrativa, inclusive esses prédios aqui também fazem parte aí do do centro cívico de Curitiba, que é o Ministério Público. E aqui a gente tá no Bosque Alemão, ele tá sendo reformulado, ali dentro tem a trilha de João e Maria, mas ele tá sendo reformulado, acho que tá fechada a trilha ali, não dá para a galera passar ali agora, antes tinha uma parada aqui desse lado e uma parada lá em cima, só que como eles estão reformulando o parque aqui, só tá parando lá em cima, então daqui uns dois meses mais ou menos vai estar liberado o trajeto aí dentro aí que tem a história do João e Maria, tem um mirante bonito, um mirante provavelmente vai estar funcionando ali também, vale a pena descer aqui, principalmente quando tá com criança né, quando estiver pronto no caso, estão reformulando a mobilidade aí dentro, né, para a galera passar por dentro do bosque aí. Aquela casinha amarela que a gente viu lá na frente, é uma réplica de uma fachada de uma casa alemã, tinha lá no centro aí dos imigrantes alemães, que chegaram a Curitiba. E agora a gente tá chegando na outra entrada, que na verdade é a entrada principal, se você vier aqui e tiver duas entradas, você desce aqui, porque daqui para lá é descida e de lá para cá é subida, então você faz a trilha descendo aqui ó, estamos aqui chegando no oratório de barco, também tem uma lanchonete, café e o mirante tá ali que também tá fechado, então não vale a pena descer agora, nesse momento que tá em reforma aí o parque, que não tem trilha e não tem mirante. Saindo ali do bosque alemão tem um cantinho da bica aqui que dizem ser a melhor costelinha de porco de Curitiba e a tem um vídeo aqui também ó, tá bem pertinho, dá para vir caminhando aqui. Aqui é uma região bem alta da cidade, então tem um monte de televisão aqui ó, por exemplo aqui a gente tá passando na frente da Band aqui ó, tem outros rádios e televisões aqui. Bom, agora paramos aqui no Bosque Zaninelli, antiga Unilivre, que agora se chama Escola Municipal de Sustentabilidade de Curitiba, mudou aí o nome, agora não é mais Unilivre, Universidade Livre do Meio Ambiente, que a gente vai mudar estratégia também, a gente ia descer em alguns lugares, mas não vamos descer não, porque senão a gente fica sem lugar aqui em cima, hoje sexta-feira tá bem cheio aí de turista, então a gente deveria ter vindo num outro dia lá por terça, quarta, que é mais vazio, mas tava meio querendo chover, então a gente resolveu vir na sexta e tá bem cheio. Então a gente vai colocar a imagem dos outros vídeos que a gente tem aí mostrando cada um dos atrativos, porque praticamente temos vídeos em todos os lugares aqui que o circuito do ônibus faz. Aqui do lado tem onde era um hospício, antigamente, que tem um filme bem famoso aí do Rodrigo Satora, né? E foi gravado aqui, aqui que era o lugar, a história desse lugar, mas destruíram já o sanatório aí que tinha, que a história conta do pai lá que pegou ele porque ele fumava maconha, internou ele e os caras tratavam ele com um choque e tudo quanto é coisa, daí o cara ficou mais doido que quem é que entrou ainda, o resumo do filme, é um filme bem maneiro, bicho de sete cabeças, esse aí mesmo. Ó, e essa aqui é tradicional Mercearia Fantinato, que tem uma das melhores carnes de onça de Curitiba, a gente já tem um vídeo gravado ali, comendo junto com o pessoal do Mundo Sem Fim ali, e eles preparam a carne de onça na frente da galera e tal, bem legal, vale a pena conhecer. Agora a próxima parada é aqui nesse parque, ó, Parque São Lourenço, que é um dos mais antigos aqui de Curitiba, nem fala aqui no negócio de som, mas aqui tem o Memorial Paranista, que é um atrativo novo aqui na cidade, ó, que tem a maior exposição de esculturas ao ar livre, não sei se do Brasil ou do mundo, agora não lembro, mas tem aí também, e é interessante porque conta a história do movimento paranista aí, que consolidou a identidade paranaense, né, como por exemplo, araucária como símbolo do estado, ou pinhão como símbolo e tal, então aqui dentro conta tudo isso aí, bem interessante também a visita e o parque é bonito também. Mas não para ali, né? Achei que parava, mas não para. Pensei que tinha um ponto ali e não para, então passamos batido, a próxima parada é só lá no Praia de Arame, daí dá para virar pé ali uns 5 ou 10 minutos caminhando, Pensei que tinha um ponto ali, mas não tem. Vou mostrar o galerão no ponto lá, ó. Olha a galera no ponto. A maior galera no ponto, ó. A gente tá na Álpera de Arame, bem legal também, acho que se não me engano a pagar 15 reais de entrada ali, é um teatro todo feito de arame, bem bonito, tem restaurante agora, foi formulado, e também foi feito um parque aí, parque da pedreira, se não estou enganado, é bem legal também. Oh, Curitiba é uma cidade super turística, que o ônibus tá tão lotado que às vezes falta lugar aqui em cima, né? Aham, isso que é sexta-feira. Sábado e domingo vai estar mais cheio ainda. Aham, tá bombando o troço. Ó, ficou gente para fora ali, galera tudo reclamando ali, que já tá uma hora esperando, não sei o quê. E na verdade tem uns lugares aqui em cima ainda, ó, tá subindo mais gente aí, então a montanha. Três. Lá embaixo deve estar lotado. Ó, ficou gente para fora, galera indignada. E é foda, né, porque tem até... Com razão, com razão. Tem até gente que não tá deixando de descer pra visitar os lugares pra não perder lugar em cima aqui, lugar em par, né, e tal, mas... Complicado. Hoje, sexta-feira, tá bombando, bombando o turismo aí, ó. Aqui então é a Ópera de Arame lá, ó. Tá lá atrás lá. Do lado é a Pedreira Paulo Leminski, onde tem vários shows aí. Estão reformulando, inclusive, aqui. Um monte de show aí de tudo quanto é coisa. Show grande aqui, hein. E... Parece que tinha um parque aí também, não sei o quê que rolou, Só que eu não cheguei a conhecer esse parque ainda. Parque das Pedreiras. Mas aqui... Do ladinho tem a Pedreira. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa. Não dá pra ver nada. Ah, dá pra ver lá na frente lá um pedacinho. Já vi altas bandas aqui. Sepultura, Estudência, Iron Maid. Um monte de coisa. Isso aqui na frente é o Farol do Saber. É... É uma biblioteca comunitária. Que quando foi lançada antigamente não tinha internet ainda. Como tem hoje. Então a galera visitava aqui pra acessar a internet e tal. Porque quase ninguém tinha internet antigamente, né. Então... Tinha biblioteca e internet pra galera disponível. Tem em quase todos os bairros desse aí. E... Ainda continua sendo biblioteca. Tem ação cultural e coisa arada aí. Mesdames e Messieurs. Restem assis. Jusqu'o que os buss sejam completamente arretados. Madame e Messieurs. Estamos no Parque Tangua galera. Aqui... É um dos lugares que todo mundo tem que descer. Porque é muito bonito aqui. E... É... Até não tem tanta gente aqui. Tem menos... Menos pessoas aqui do que na Opera de Arame. E é bem legal. Tem duas partes aqui. A parte superior e a parte inferior. É... A gente já tem vídeo aí também, né. Completo explicando e mostrando tudo. E é isso aí. Esse é um dos pontos imperdíveis aí. A gente não vai descer pela questão de depois perder um lugar aqui em cima. É... E... Quase ninguém vai descer também, ó. Ó... Vai descer poucas pessoas. Mas é... É um dos parques... É um dos parques mais bonitos aqui de Curitiba, assim. É... Esse aqui tem que descer, assim. Tá no top 3 de Curitiba. É... É... Agora sobrou lugar aqui em cima, ó. Entrou todo mundo e sobrou lugar aqui, ó. Vários lugares aqui em cima, ó. Galera... Aqui a galera desce e fica mais tempo, né. Porque é bem grande e tal. É... Porque é grande, né. Se descer e tudo aí demora mais, né. No passeio. Falamos que é pra sentar do lado direito que é o melhor lado. Mas aqui no Parque Tinguí é um dos únicos lugares que a... A visibilidade fica lá do lado esquerdo daí. Já temos um vídeo aqui também, no Parque Tinguí. Quero fazer uma correção que eu errei o nome do cacique ali. É Tindiguera, não. Tinguera, como eu falei no outro vídeo. Então tá corrigido. Ficava aqui a estátua, agora eu não achei a estátua, mas tá por aí. Duas paradas também para aqui no parque mesmo em si. Que praticamente não tem muita coisa pra ver assim, turisticamente falando. E a outra parada é no Memorial Ucraniano que fica ali na frente daí. Que daí sim vale a pena descer porque é bem legal. Aqui na frente do Parque Tinguí aqui é essa favelinha aqui, ó. É a parte mais pobre da cidade quase. Só tem barraco aqui, ó. Jogador de futebol, empresário, não sei o que. Tudo aqui, ó. E a gente tá parando agora aqui no Memorial Ucraniano. Fica lá. Tem pouca gente na fila. Dava pra ter descido, mas vamos seguir aí. Bem legal aqui. Tem uma réplica da primeira igreja ucraniana do estado que fica lá em Malé. É uma réplica construída aqui. Feita de madeira igualzinho a igreja de Malé lá. E dentro da igreja tem um monte de coisa de ucraniano lá. Pê, sanká, vestimenta, artesanato e tal. Bem legal também. Tem uma loja de ucraniana com produto ucraniano pra vender também. E a outra parte do parque Tingui ainda. Esse parque é enorme. Desde lá do início, quando a gente entrou, ele segue ainda. Vai embora lá pra frente. Tem trilha aí pelo meio e tudo. Até a gente não conhece o parque inteiro aqui. Vamos sacar esses os principais pontos ali só. Aqui em Curitiba tem vários programas aí. Um é pra trocar por alimento. Outro é pra trazer coisas assim tipo pilha, lâmpada e não sei o que. E tem outros que é só entregar mesmo a reciclagem normal. Aqui é a fábrica da Trombini. Uma fábrica de papel aí, uma das mais tradicionais acho que do sul do Brasil. Papel aí. Aquele caderno quadradinho que todo mundo estudou aqui em Curitiba. Era daqui antigamente. A capa quadradinha de xadrez. Você estudou com um caderno quadradinho assim não? Claro não. É, daqui do Trombini. Todo mundo tinha aquele caderno lá. Aquele caderno e papel tigre, né? Aquele verde. Existe, hein? Tigre faz tempo que eu não vejo. Agora estamos pegando a estrada para o bairro famoso aqui de Curitiba, Santa Felicidade. Um bairro com bastante influência italiana, né? E onde tem alguns dos principais restaurantes da cidade aí. Vamos lá para Santa. Acho que vamos descer e comer alguma coisa. Porque já estamos com fome. Poeta do Mataloso. Então estamos em Santa Felicidade. Aqui é a fábrica de chocolate de Gramado. Do outro lado ali está vinhos do Urigan. Que também é bem legal de descer ali e visitar. E daqui para frente começam os restaurantes. Na verdade tem outros restaurantes para trás aí. É isso que chegar aqui na Avenida do Principal. Mas daqui para frente tem a maior concentração de restaurantes. Inclusive está aqui o Mataloso, que é o maior restaurante do Brasil. Um dos maiores do mundo aí, se não me engano. É o terceiro ou segundo maior do mundo. E aqui é o ponto. Vamos descer agora. R$ 39,90. Então descemos aqui em Santa Felicidade. Está aqui o Busão Parodo aí na frente desse restaurante aqui. R$ 39,90 o rango aí. O cara falou que é bem parecido com os demais restaurantes que tem aqui. A gente já tem um vídeo ali no Madaloso, que é o mais famoso. A gente já tem vídeo mostrando aqui Santa Felicidade, né? Os principais atrativos. Na verdade a gente tem um vídeo mostrando essa parte aqui de Santa Felicidade. Que Santa Felicidade é um bairro enorme. Mas a parte que importa mesmo turística é aqui ó. Aqui ó. 35 aqui já, viu? Está tudo na faixa aqui ó. Então tem restaurante para tudo quanto é lado. Esse daqui ó. Rodízio Italiano, 35 pila. O Madaloso está lá ó. O imenso. O maior restaurante do Brasil. A gente já tem um vídeo mostrando. E é bem famoso, bem turístico e tal. Para a galera que quiser conhecer vale a pena. Porque é pela lenda, né? De ser o maior do Brasil e tal. Mas além dele tem vários outros aqui, né? Dá para escolher. Inclusive o velho Madaloso, que foi o primeiro onde abriu aquele. E aqui segue aí. Tem um monte de restaurante aí para frente e tudo. Vamos comer algum lugar aí então. E a gente ia parar ali no lugar para comer ali que estava mais em conta. Mas estava meio zoado. Então a gente só veio aqui no container ó. Do Madaloso. Que fica bem em frente aqui ó. O restaurante deles. Para comer uma polentinha ó. Que o Japo é apaixonado nessa polentinha aqui ó. Que é boa mesmo. É boa né? Ó. A gente veio aqui. A gente está comendo aqui. Então veio numa cestinha ó. Veio também aqui o queijinho. Mas também dá para comprar na caixinha né? E ir comendo também. Outra vez a gente comeu na caixinha. Daí vocês podem ir comendo na rua. Pode levar. Vem na caixinha daí. Tá boa? Claro. Então vamos começar uma polçãozinha aqui. Vamos pegar o ônibus. Isso aí. Vamos pegar uma agora de tarde aqui em Santa. Ah eu também bati a cabeça. E agora está vazio ó. O bonder. É. E tem que cuidar para não bater a cabeça. Porque eu e a moça bater uma cabeça aqui no negócio. Ó. Agora está bem vazio o bonder agora. E esse aqui que a gente pegou tem alto-falante em todos os bancos ó. E tem até lugar para pôr copinho ó. Aham. Andou. Continuando aqui. A gente parou aqui em Santa. Descemos para almoçar. E não acabamos não almoçando. E comemos só uma polenta. E vamos seguir o tour daqui então. Ó. Tudo isso aí é restaurante. Aqui é o velho mandaloso. Ali tem outro. Atrás tem uns. Mas é. Estava pensando. Parece que antigamente tinha mais restaurante aqui em Santa. Agora parece que não tem mais tanto. Não lembro. Não é? Eu acho que sim. É a primeira vez que eu vim para cá. Primeiro de procurar esse alfabeto faz 10 anos né. Eu lembro que tem muito mais restaurante aqui. Eu acho também. É. Parece que tem pouco. Mas está bom. Vamos seguir. E esse aqui é o parque Barigui. Principal parque da cidade aí. Conhecido como a praia dos Curitibanos. Aqui que domingão a galera vem passear aqui. E a maioria das pessoas aqui. Aqui no parque Barigui. Tem uma pista de caminhada e tal. E aqui na frente tem o museu do automóvel. Também dá para visitar. Olha que bonito. Vai parar aí. Olha galera. A gente não sabe o nome dessa árvore aqui. A moça aqui atrás perguntou. A gente não sabe. Mas a gente vai deixar escrito aqui no vídeo. Para elas aqui ó. Para elas aqui ó. E essa aqui é a torre panorâmica ó. Conhecida aqui em Curitiba como a Torre da Teleparp. Que era a antiga dona do negócio. E ela estava fechada até esses dias. Agora reabriu aí para visitar ela. E tem uma visão bem legal aqui. Em 360 graus aqui né. E é bem legal. Paga eu acho que. Não sei quanto paga eu vou deixar aqui. E é bem legal a visão lá em 360 graus. Porque a gente está em uma das áreas mais altas aqui da cidade. Dá para ver um monte de coisa aqui. Bem legal. Olha a torre lá. Que é as ruínas de São Francisco aqui ó. Que era a igreja dos franciscanos que eles começaram a fazer. Mas nunca terminaram daí. Falácio Garibaldi esse daqui. Negócio de italiano. Aí aqui na frente está um centro histórico né. O quarto do. Bem bonito aqui. Falácio Garibaldi. Aí. Passamos ali no Largo da Ordem ali agora. No centro histórico né. Na cidade. E agora a gente está descendo para passar ali na 15 de novembro ali. Ali para frente é o Gato Preto. Ah ele para aqui né. Aqui então onde vai parar era. Era onde começava o tour antigamente né. Bem no marco zero da cidade ali. Agora está meio tenso ali. Cheio de nóia. E tem que se cuidar aqui quando descer aqui. Nessa parte. A gente está acostumado né. Mas para a galera que vem de fora. Que acha que aqui não tem nóia. Tem bastante. Aqui tem que cuidar para não perder o celular. Olha ali na frente tem uma praça. Aquele negócio de vidro ali. Era onde era a cidade original. Eles cavocaram e ficou aparecendo a calçada original da cidade. Da onde foi fundada a cidade. Ali naquele vidro ali. Do lado de lá está o marco zero. Atrás aqui está a catedral dentro de Curitiba. Ali tem um relógio solar. Relógio solar. Dois corações. Dois corações. A gente tem vídeo comendo coxinha ali. Agora a gente está passando atrás do passo da liberdade. A gente passou aquela hora lá pela frente. Agora a gente está passando atrás. Galera dando uma geral aqui nos postos de ônibus. A gente estava lá no mercado municipal. E mostramos o mural. Esse aqui é um mural do Puti Lazarotto. Do artista aqui que tinha em Curitiba. Tem vários aqui nessa parte aqui. Ah é. Também temos vídeo aqui comendo shawarma. Aqui nesse lugar. Comida árabe. Aqui subindo está o Largo da Ordem. Lá em cima é o Largo. Dá para ver a igreja lá do Rosário. Tem o Zamburbon aqui. Onde ficam todos os famosos. O monte fica aqui. E agora vamos entrar de frente para o Palácio Avenida ali. Que é onde tem a apresentação de Natal lá. Que é bem bonita ali ó. O Palácio Avenida. O Toral das Crianças. Em cada janela fica uma criança cantando música. E aqui fica entupido de gente. Aqui ó. Aqui é a Boca Maldita. Tem uma parada bem aqui na Boca Maldita. Aqui ó. O Palácio Avenida ali do coral da galera. Que também é uma região famosa da cidade aqui. Por entretenimento adulto. E estamos voltando já para a rua 24 horas aqui. Vamos quase chegando. E chegamos de onde partimos. Rua 24 horas. Saiu 11 e meia e chegamos? 4 da tarde. 4 da tarde a gente chegou aqui na 24 horas. Que a gente quase não desceu né. Então. Vem tão cedo. Quer descer bastante lugar. Vem tão cedo. O que a gente achou. De manhã estava bem cheio o ônibus. Agora a tarde está bem tranquilo. A gente pagou. Vamos andando aí para. Por dentro da rua 24 horas aí. Dar um rolê enquanto isso. A gente pagou 50 reais por pessoa. Para andar no ônibus. Ele tem durabilidade de 24 horas aí. Você compra 11 horas da manhã. E vale até as 11 do outro dia. É. Eu acho que se não me engano. É das 8 às 5 e meia. Durante esse dia de semana. E daí. No final de semana. É um pouco mais prolongado. Mas vou deixar certinho aqui. Os horários aqui né. E é legal. Legal. Para quem está em duas pessoas. Acho que vale a pena fazer. Mas é. Uma coisa que eu achei meio ruim ali. O sistema de som. Lá em cima não dá para ouvir nada. Você não sabe nem onde você está. A galera estava tudo perdido e tal. A gente está servindo de guia lá para a galera. É. Mas é. Eu acredito que no lado do. No. Na parte inferior do ônibus. Que é fechado. Deva dar para ouvir bem daí. Então. Se alguém quer informação lá. Dos pontos turísticos. Talvez. Seja melhor. Estar lá embaixo. Escutando. Porque lá em cima. Com vento. Trânsito. E barulho e tal. Não ouve nada. Nem um ônibus estava dando para ouvir. O resto estava meio. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas é legal. Então isso aí a gente. Ia descer em mais lugares. Mas como estava muito cheio no início. A gente acabou. Descendo para. Colocar a imagem. Porque a gente já tem vídeo. Outra coisa que eu ia falar. Que eu esqueci. A gente já tem vídeo. Em praticamente. Todos os lugares. Que o ônibus passa. Então a gente vai fazer. Um. Um. Um minuto ali. Para quem quiser conhecer. Mais detalhadamente. Cada um dos atrativos. Eu quero falar também. Que eu senti falta de um mapa. Eu acho que quando você compra. A gente poderia receber um mapinha. E como é muito lugar. Poderia ter um QR Code ali. De cada lugar. Olha. Para no Jardim Botânico. Um QR Code. Quem quer mais informação. Acesse ali o QR Code. E daí. Ler a história completa. Galera que estava no ônibus. Todos os ônibus. Todo mundo estava perdido. Ninguém sabia nada. E quando a gente ia falando ali. Todo mundo colava na gente ali. Para ficar prestando atenção. No que a gente estava falando. Então é isso galera. Esperamos que vocês tenham curtido. Esse vídeo aqui. Mostrando como é o ônibus. Da linha turismo. Aqui de Curitiba. Até o próximo vídeo. Tchau. E o cartão ali. Que a gente pagou. O cinquentão. Para andar 24 horas. Fica como lembrancinha. Porque daí você não devolve. Leva para casa. Um cartão bonito. É um cartão bonito. É uma lembrancinha legal. Do que ela descreveu. Emaneu. Do que ela está piassa? Tem uma lembrancinha legal. Emaneu.